Agora, o Momento Autogestão. Olá, ouvintes e assinantes de nossos canais. Sejam bem-vindos a mais um Momento Autogestão. Eu sou Caio Polizel e estou aqui com a pesquisadora Dulce para falar de um tema que provavelmente interessa a vocês que estão aí nos ouvindo, que é o tema vontade. A Dulce Dow, que tem um livro sobre esse tema, e aí eu provoquei a Dulce hoje aqui para falar um pouquinho dessa correlação. O que a vontade pode ajudar a pessoa na gestão pessoal, na autogestão existencial? O que você tem para me dizer, Dulce? Tem total relação, né, Caio? Porque a gente sabe que a vontade é o maior poder consciencial. Então, como que a gente vai fazer uma autogestão existencial sem usar plenamente esse atributo que, em tese, todos temos? A questão é tirar o maior partido possível, com mais lucidez, sobre a questão da vontade. Muita gente nem pensa nisso e nem percebe a importância da vontade para levar a vida como deve levar, para ser mais feliz, não é isso? Que é o que importa. E como pessoa pode... Com certeza. E o que importa é a felicidade que está por trás de toda essa essência. Agora, pensão da vontade como um atributo. Por que nós podemos tratar como um atributo? E quem está nos ouvindo, como pode começar a despertar para essa questão da vontade? Porque a pessoa tem interesse. E ela, às vezes, precisa dar o primeiro movimento ali para as coisas acontecerem. A vontade vai ajudar nisso? É esse atributo que você poderia falar? Sim. Agora, essa questão de atributo, é muito importante a pessoa pensar que há outros atributos, que eu chamo de atributos volitivos ou olisogênicos, que promovem a vontade, que é para você se prestar atenção. Então, por exemplo, como é que está a sua motivação? Como é que está a sua capacidade de decisão sobre as coisas da vida? Como é que está a sua determinação em relação a levar adiante aquilo que você já sabe que é importante para você? Então, no livro, por exemplo, eu coloco vários desses atributos, mas eu considero que esses são os mais sérios. Mas, por exemplo, um outro atributo também muito importante para a vontade é a questão do critério, de você saber ser criterioso com as suas coisas, com a sua vida. Tem a ver com as prioridades? Exato, para você eleger as melhores prioridades que você considera e você avalia como sendo mais relevantes para a sua vida. Porque, muitas vezes, a pessoa sabe o que é importante. No fundo, ela sabe o que ela quer fazer na vida. Ela fica com uma cara de pau de não assumir aquilo que está. E, muitas vezes, entra em cena o que a gente chama de patologias da vontade, que são aquelas condições que a gente precisa aprender a diagnosticar e a tratar, a reciclar esses problemas. Você pode dar um exemplo dessas coisas? Por exemplo, a pessoa que tem muita preguiça para fazer as coisas, ela sabe o que ela deve fazer, mas ela é preguiçosa, ela limita, ela prefere ficar fazendo atividades mais relacionadas a um ósseo não produtivo. Então, isso tudo vai colocando para baixo aquela capacidade volitiva de agir, de levar a vida adiante, de fazer o que precisa ser feito. E esse atributo, ele está ali desde a hora que a pessoa acorda, porque ela tem que ter vontade para levantar da cama e cumprir os seus compromissos para com os familiares, com as suas metas pessoais. É ali, né? Levantou, ela vai ter envolvido com o texto da vontade. Exato. E um outro atributo, no caso, uma outra condição negativa que a pessoa precisa prestar muita atenção, é a decidofobia. Ah, e a decisão. Como é que eu tomo a decisão, de fato? Muitas vezes, a pessoa não utiliza a vontade, não realiza aquilo que ela deveria, que ela quer, que ela já sabe que é produtivo, que é importante para a vida, para o projeto de vida dela, mas ela tem dificuldade de decidir entre X ou Y, A ou B, o azul ou o amarelo. Enfim, então, isso tudo a pessoa precisa prestar atenção. E atrapalha a vontade. Atrapalha. E outra coisa, né, Caio, que a gente precisa falar é a questão da qualificação da vontade. Se a pessoa não está atenta, prestar atenção na intencionalidade, o que está por trás de algum processo de vontade que ela tem, no caso, vontade enquanto objetivo. Muito bom, Dulce, daria para a gente ficar aqui horas falando sobre o tema. Claro. Quem quiser, tem um livro, vontade aqui para aprofundar. E você que nos assiste semanalmente, fica aqui mais um conteúdo para a gente facilitar, mobilizar e conseguir alcançar resultados melhores na autogestão existencial. Muito obrigado e até uma próxima. Obrigada, gente. Tchau, tchau, gente. Até mais. Você ouviu Momento Autogestão.